Ó, atenção, uma história polêmica, hein? A justiça determinou que não devem ser demitidos os servidores municipais que não querem tomar a vacina contra a Covid-19. A gente tem uma lista de servidores, são 135, né, Guilherme? 135 que se recusam a tomar servidores municipais em Londrina. E aí a Prefeitura encaminhou estes nomes pro Departamento de Recursos Humanos e pediu punições, pediu pra que sejam estudadas punições pra estes servidores, as punições que podem chegar à demissão. A demissão, no caso do serviço público, a exoneração depois de um processo administrativo. Oito servidores entraram com uma medida judicial e conseguiram uma liminar. Eu tô aqui ao vivo com o advogado que representa estes servidores públicos, o doutor Emanuel Casagrande, ele vai conversar com a gente agora pra explicar um pouquinho dos argumentos que foram apresentados à justiça pra essa decisão. Doutor, obviamente que o objetivo era esse, o julgamento de mérito de uma ação como essa deve demorar um pouquinho mais, mas o objetivo inicial era conseguir eliminar pra que esses servidores não sofressem nenhum tipo de punição, não fossem exonerados. O que é que o senhor argumentou nesse pedido? Boa tarde, obrigado pela participação com a gente. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente argumenta justamente o fato, como foi regulamentada a situação junto ao município de Londrina. Através de um decreto, certo decreto. Decreto nada mais é do que um documento pelo prefeito municipal pra dar uma lei. Então, acontece que tem uma lei municipal que preveja o serviço, então o servidor deixar se trocar na votação. Então, em viva desses argumentos, que até dois casos, o decreto popular, para ser admitido a do ITAI, então nós, quando estipula punições, nós buscamos entrar com o mandato de segurança, temos uma liminar prática para esse grupo de secretores, nos setembro dos elementos, todos os setembro que eles decretam, para esse grupo de secretores. Doutor, a gente está com um probleminha no áudio aqui do senhor, mas só para a gente fechar, eu acho que o senhor já deixou claro os objetivos, essa ação, ela, à medida que essa liminar foi dada, ela só vale para esses oito servidores, ou ela pode beneficiar de alguma forma, são 135 no total, que tiveram o nome levado lá ao Departamento de Recursos Humanos. Ela é nominal só a essas oito pessoas, ou pode haver consequências? É possível, ela beneficia, por exemplo, esse grupo de secretores, que procurou a gente, e nós inspiramos a situação, ela beneficia, desculpidamente, esses servidores. Certamente, a gente acredita, que isso daí vai acabar, eu estou lembrando, porque esse decreto, da forma como ele foi, ele é uma verdadeira atividade. É um princípio de legalidade, que a gente acredita em grupo. Isso daí pode ser entendido aos demais, caso o prefeito analise essa situação, e venha a ser vogalizante de decreto, e promover a forma legislativa correta, que a gente acredita em um processo. Inclusive, eu te deixo bastante claro na notação, que essa não tem nenhum. É, eu estou... Doutor, Emanuel, muito obrigado pela participação, doutor Emanuel Casagrande. Está muito ruim o áudio aqui, mas deu para compreender os argumentos todos. Queria agradecer mais uma vez o senhor ter estado com a gente aqui para falar a respeito desse assunto. Então, essa decisão foi dada pela Justiça. A Prefeitura de Londres diz que não vai se manifestar por enquanto, porque ela não foi ainda notificada oficialmente dessa decisão, tá? Meio dia 48, é polêmica a medida, por quê? Porque a gente sabe que a recusa em tomar a vacina, hoje, há um entendimento de que isso vai trazer sérias consequências para as demais pessoas. E aí tem-se o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, de que a vacina é obrigatória, mas ela não pode ferir alguns princípios da decisão individual do cidadão, e nesse caso, a argumentação do magistrado é de que não dá para tirar a fonte de renda da pessoa por conta dela não ter tomado a vacina, no caso dos servidores, o salário que eles recebem mensalmente. Então, se eles forem afastados, ou se eles forem exonerados, eles deixariam de ter este benefício. Quero perguntar para você, tá? Cadê o Zap, por favor? Alguém traz para mim o celular do Zap? Estava aqui, ó. Se não é mais um furto inusitado, hein? Depois de motor de avião, de carrinho de bebê, de televisor, de sex shop, agora foi o nosso celular. Atenção, o Meliante está chegando aqui, por favor. O senhor Lapone, nosso coordenador aqui, do operacional aqui, estava lá com o telefone lá para a gente fazer essa ligação para o doutor Emanuel. Eu quero saber de você, tá? O que você pensa de uma história dessas? Você acha que, no caso dos servidores municipais, ou vamos falar até de funcionários de empresas privadas? Anny, põe para mim aqui os emojis. Se você acha que uma pessoa que se recusa a tomar vacina, ela deve ser demitida, você vai mandar para mim o amarelinho, ó. Acho que ela deve ser demitida, Juliano. Não, Juliano, acho que ela não deve ser demitida. Deve ser demitida, amarelinho. Não deve ser demitida. Vermelhinho. Acho, Juliano, que quem não toma vacina tem que perder o emprego, sim. Acho que não, não tem nada a ver, Juliano. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu quero a tua participação comigo através do 99121-0893. Já vou liberar o WhatsApp para você. Se eu conseguir aqui, porque... Quer dar, se a senha muda aqui, gente? Até que eu tenho que botar... Agora tem tudo no celular. Você põe dedo, olho na retina, digita a senha. Divide a tela para mim, por favor. Quem acha que o servidor deve perder o emprego, que o funcionário deve ser demitido da empresa. Se não tomar a vacina, manda o amarelinho. Quem acha que não, que não tem nada a ver uma coisa, outra coisa, outra coisa, manda o vermelhinho. Ó, eu diria que tá bem dividido, hein? Tá bem dividido. Amarelinho é gente que acha que não, tá certo. O servidor tem que ser exonerado, o funcionário de uma empresa privada pode ser demitido, sim. Já o vermelhinho é quem acha que não, não tem nada a ver essa decisão de cada um, apesar da gente saber que quanto mais gente ficar sem tomar vacina, talvez mais vai demorar para a gente frear os efeitos dessa pandemia, né? Tá aí, ó. Em alguns momentos tem mais gente dizendo que é contra essas medidas, em alguns momentos a favor. Eu diria que tá bem dividida aí a nossa votação. A tua opinião é sempre muito importante, você faz o balanço com a gente aqui na RIC, tá? Meio dia 51.